A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL atrair bons espíritos? Sim ou não? Sim. Mas ela tem o poder de, feita pelos pais, atraírem para o corpo do futuro filho um espírito no lugar de outro? Não. Assim, simplesmente, desta forma, não. Por isso que nós vimos. Por quê? Existem compromissos daquele casal e se esta lei fosse deste jeito, quando é que iam nascer espíritos necessitados? Se quando você rezasse bastante para que seu filho fosse um santo, se isso desse certo, quando é que os capetinhos iam nascer? Porque todo mundo ia querer só ter filho canonizado. E o que é pior, quando é que aqueles que a gente prejudicou um dia iriam ser nossos filhos para que a gente ajudasse eles aqui se reerguessem? Nunca também. Porque a gente nunca ia querer saber de ter como nosso filho o nosso adversário. Iamos sempre pedir a Deus que afastasse esses espíritos de perto de nós. Então é preciso entender que o processo espiritual que define qual é o espírito que será filho daquele casal não pode ser influenciado desta maneira pela oração daquele casal. A ponto de impedir que um espírito que precise nascer nasça por eles. Por isso vem a resposta da pergunta 210 que nós já vimos semana passada. A resposta é não. Mas os pais podem melhorar o espírito do filho a que eles deram o nascimento e que eles foi confiado por Deus. É seu dever. Pai e mãe têm o dever de melhorar o espírito do filho. Os maus filhos são uma prova para os pais. É uma prova. Ou até mesmo a gente poderia dizer uma expiação quando ela é fruto essa filiação é fruto de equívocos do passado. Mas apesar disto ela continua a ser uma prova porque os pais poderão vencer aquele antagonismo. Poderão por amar aquela criança torná-la melhor. Então é um teste. É uma prova. Agora vamos para a pergunta 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos sobretudo se forem gêmeos? de onde? Alguém conhece irmão gêmeo aqui? Levanta a mão. Vocês estão bem conhecendo esse irmão gêmeo. Tanta gente fala acho que ninguém vai conhecer nenhum. E esses irmãos gêmeos que vocês conhecem são parecidos? Não fisicamente porque é claro que se são gêmeos univitelinos eles são parecidos. Mas de caráter de jeito são parecidos? Quem tem conhecimento de gêmeos que são parecidos espiritualmente no modo de ser? Levanta a mão. Ana Paula Patrícia Ortega Quem conhece gêmeo que não tem nada a ver um com o outro? Também ela conhece aqui conhece isso. Existe na tradição na história na época de Kardec isso era muito muito assim divulgado ou se acreditava muito de que os gêmeos eles eram espíritos que eram próximos demais ou que eles até eram o mesmo espírito dividido em dois corpos. então essa noção de que eles eram muito parecidos vinha reforçar a tese desses que pensavam desse jeito de que se tratava na verdade de um espírito só dividido em dois pedaços. Aí Kardec então faz essa pergunta de onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos sobretudo se gêmeos mas ele não diz que só no caso de gêmeos ele não diz somente nos casos de gêmeos ele diz sobretudo ou seja existem irmãos que não são gêmeos e que tem caráter parecido que são próximos que gostam das mesmas coisas que tem hábitos comuns que tem opiniões parecidas não que eles tenham aprendido isto da mesma casa porque se fosse assim todo mundo pensava do mesmo jeito se todos os filhos fossem repetir fossem gostar fossem ter hábitos iguais aos dos seus pais seriam todos eles iguais mas não é assim que a gente vê por que que vocês acham que esses espíritos são parecidos por que Juliana por que Juliana o que que você acha Juliana você estava lendo agora mas eu cortei o seu barato vai lá Juliana porque eles são espíritos amigos são espíritos amigos como assim afins eles nasceram no mesmo dia dormem no mesmo quarto brilham com as mesmas bolas não eles são parecidos espiritualmente então espiritualmente eles já carregam afinidades é isso e aí quando nascem na mesma casa como irmãos gêmeos ou não essa afinidade se 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 perpetua se aflora ela vem à tona é isso você tem irmão eu tenho dois você sente alguma afinidade maior com um ou com o outro sinto você acha que isso se aplicaria a essa experiência pessoal que você tem sim e vocês que tem irmãos quem mais tem irmão aqui levanta a mão isso na família de vocês Lucas você tem algum irmão com quem você tem essa afinidade não não tem aqui você tem o Valdiné você tem irmão com quem você tem essa afinidade não não tem nada não tem nada não tá bom Felipe você tem irmão Felipe sou filho único André sou filho único é filho único quem mais tem irmão aqui aqui ó Natália não assim afinidade semelhança eu sou muito tranquila ele já não ele já é mais sim mas ele pode ter um gênio difícil mas os gostos são diferentes totalmente sim é totalmente quem mais tem irmão aqui e que pode nos dizer da sua experiência quem é fala Zélia eu tenho minha irmã mais velha de nove irmãos minha irmã mais velha a gente tem bastante afinidade sempre teve ou ela cresceu depois que vocês se tornaram adultas não sempre teve agora a Luciana vamos fazer o Ricardo emagrecer que ele está um pouquinho rechoxudo tenho duas irmãs e somos completamente diferentes e elas entre si são iguais ou não? também não também não há uma identidade entre elas não agora existe aqui alguém que tem além desses que já disseram que tem afinidades com seus irmãos ou com um deles pelo menos ali a Patrícia tenho bastante afinidade com o meu irmão você tem quantos irmãos? um só então com o outro você também tem uma afinidade até por por uma imposição de falta de irmão né? exatamente era pra eu ter uma mas está desencarnada eu era gêmea certo bem então a gente observa que há na nossa relação casos em que existe afinidade e casos em que não há nenhuma não é? então de onde provém no caso daquelas pessoas que tem afinidades entre si é a pergunta de Kardec e também no caso dos gêmeos que são parecidos no caráter de onde provém isto? como disse a Juliana de onde? afinidades de existências anteriores de contatos anteriores de amizades já desenvolvidas vamos ler a resposta são espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos agora a pergunta do André e não do Kardec se isso acontece e é legal você ter um irmão com quem você se dá bem por que que você não se dá bem com todos eles ou não tem às vezes nenhum com quem você se dê bem o que que significa isso? de acordo com a resposta do livro o que que significa? vocês não se entendem vocês não tem hoje não veio o Valmir aqui que ele ia falar ai meu que eu tenho 15 irmãos que nenhum deles dá certo não é? aí ele ia poder responder isso mas o dia que cai a pergunta não veio o Valdiné aí o dia que cai outra pergunta não veio o Valmir então o que que acontece por que motivo essa situação de não haver uma afinidade eu não estou dizendo inimizade tá bem? porque às vezes até chega a isso mas estamos dizendo aquela falta de entendimento entrosamento por que então deixa eu nascer esses caras assim do seu lado vamos lá aqui ó Ricardo pode fechar o livro aí Ricardo você vai você vai é fala Zélia por que? porque em vidas passadas não fazia parte do mesmo ambiente familiar vocês não tinham então afinidades em outras existências e por que que nasceram agora? pra continuar sendo indiferentes? não talvez pra pra ter um convívio e retomar esse laço familiar ou começar ou começar ou dar até uma continuidade alguma coisa que começou mas que ficou falha lá atrás e que continue isso porque o que acontece nós temos pessoas com quem nós já nos desentendemos e que quando renascem na mesma casa são né ossos duros de roer são bicudos que não se beijam mas temos espíritos com quem nós não tivemos contato nenhum em nenhuma época em nenhuma vida eles tiveram as experiências deles nós tivemos as nossas e quis o universo quis a lei divina que naquela encarnação naquela família nós viéssemos os dois como irmãos e então o que acontece você ia numas numas festas que o outro nunca foi e ele ia numas baladas que você não era contra mas vocês tinham vocês não conviviam a inclinação de um era pra uma coisa inclinação de outro era pra outra aí renascem na mesma casa você vem gostando de pintura de balé ele vem gostando de rock de metaleiro de piercing coisas essas coisas né que às vezes fazem uma diferença tão gritante entre as pessoas não que seja bom gostar de balé gostar de de pintura e seja mal gostar de rock pesado ou de piercing não mas eu estou colocando como coisas diferentes e então essas duas pessoas reencarnam na mesma família e elas não tem inimizades não tem raiva uma da outra não tem aversão mas elas não tem afinidades então essa afinidade que não existe precisará ser construída pela convivência por isso é tão importante a infância a vida familiar é muito importante porque na infância essas diferenças sejam as da inimizade sejam as da da é do novo entendimento ou do encontro inicial começam a criar raízes uma na outra as pessoas que não tinham nada começam a ter histórias juntas brincar com os mesmos brinquedos ir na escola na mesma escola um ajudar o outro na lição e isso vai fazendo com que essa afinidade se construa fala Valdiné pergunta número 1 pergunta número 1 é o seguinte é verdade ele vai falar vai fazer duas é que é que eu tenho eu tive lá oito irmãos e nesses oito irmãos que eu tive eu não tenho afinidade com nenhum deles eu acredito que eu não tenha afinidade porque eu nasci por condição compulsória e reencarnação compulsória que você disse então me impuseram que eu viesse porque segundo as informações que eu tive depois que nasci disseram para minha mãe para meu pai tal etc que eu teria sido preparado para nascer naquela família compulsoriamente porque eu tinha estava preso há dois mil anos e tal tinha saído da prisão para para vir nascer naquela família e eu não tenho nenhuma afinidade com nenhum dos meus irmãos não sei por qual razão nem na aparência física certo aí eu pergunto a você o nessa em sendo verdade que eu estaria preso e não tinha afinidade com ninguém e também não queria nascer porque meu pai foi severo comigo e etc na educação acredito eu e seria isso possível que durante este período que eu fiquei lá a minha mente ficou enferrujada não 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 acredito primeiro eu digo a você uma coisa é essas histórias de que você foi colocado a força para renascer porque ficou dois mil anos preso não sei o que não sei o que não sei o que é nós devemos ouvir essas coisas com determinados determinada prudência primeiro por quê porque se essa informação é correta e bons espíritos sabem disso jamais vão dizer nem para pai nem para mãe porque a finalidade desta encarnação não é manter o espírito reencarnante preso aos erros do passado e ele vai sentir fustigado com essas informações de tal maneira que ele pode com raiva manter-se por uma questão de personalidade nos mesmos equívocos então bons espíritos geralmente não dão essa informação ai mas a médium que falou isso era uma santa sim para a nossa visão para o nosso entendimento ela pode até ter sido uma pessoa boa mas quando os espíritos amigos eles sabem de determinadas coisas que podem comprometer o relacionamento daquele que está renascendo eles não informam não ainda não é mais fácil que isso seja a ação de entidades que não estão harmonizadas com você com a família usando um médium invigilante que não tenha conhecimento doutrinário e que se preste a esses tipos de informação que é muito comum a gente encontrar por aí existem muitos médiums que no velório já estão trazendo notícia do difunto não porque eu vi porque ele falou comigo porque tal coisa é assim 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 não olha vocês tem ela tá ela apareceu para mim e disse que vocês tem que tirar o osso da bisavó que foi posto dentro do caixão quando ela foi enterrada e ela não vai ficar em paz enquanto ninguém for abrir o caixão e tirar os ossos da bisa que estava enterrada antes dela naquele buraco quer dizer existe um monte esses programas de auditório de vespertinos estão sempre com um monte de videntes chutadores que se prestam a dizer qualquer coisa para que a audiência se mantenha e para que ele possa ser chamado de novo no programa porque ele é como um consultor do além então a primeira coisa que eu digo a você é esta é não acho que seja real esta notícia que deram a seu respeito não acho as reencarnações compulsoras existem mas elas tem a finalidade de ajudar o espírito a melhorar algumas delas ou boa parte delas acontece em situações de penúria para o espírito rebelde penúria física alejumes incapacidades mentais problemas graves porque aquele espírito imagina alguém que ficou dois mil anos esperando ou não querendo não fez nada para um corpo bom para ter um corpo em harmonia ao contrário deve ter feito coisas muito ruins e no entanto quando vem a reencarnação compulsória ou por motivos chamados motivos judiciais deveria estar recebendo exatamente o corretivo da lei então a primeira coisa que eu digo é esta não não acho que seja verdade isto que você está dizendo não acho que tenha sido assim não quer dizer que você pode ser canonizado não é não quero dizer que você é uma pessoa que não tem que não tenha defeitos ou não tenha lutas como nós todos temos mas queremos dizer sim que provavelmente os compromissos que você teve em outras vidas fizeram com que você fosse colocado nessa família com pessoas mais difíceis com pessoas diferentes com pessoas que não te davam ou não te deram uma afetividade que talvez você esperasse por alguma causa que você tem uma razão de ser no passado isso é plausível isso não precisa nenhum espírito vir contar o entendimento das leis do espírito nos faz ter esta visão pode sentar nos faz ter essa noção de que maus pais terão filhos com problemas que eles terão que enfrentar pessoas que fizeram mal para as outras precisarão renascer com essas outras pessoas para recuperá-las mulheres que abortaram filhos precisarão muitas vezes de reencarnações como mães frustradas que não conseguem engravidar pessoas que abandonaram pais não cuidando deles candidatam-se no futuro a renascerem em condições de filhos sem família para que sintam a falta do abraço de pai do abraço de mãe do carinho e possam se lembrar que aquilo é uma coisa que é importante ele vai levar uma vida toda sentindo falta e então ele vai reconstruir dentro dele a noção da responsabilidade de pai e mãe para que nunca mais quando ele tiver pai e mãe ele coloque num asilo ou abandone a míngua isto sim é próprio deste processo talvez você tenha renascido em uma família com dificuldades de convivência por coisas vividas junto ou por situações em que vocês estiveram envolvidos mas em processos assim se essa informação não vai construir nada os espíritos amigos não a dão podem até dizer olha o que você está sofrendo agora essa coisa de rebeldia essa dificuldade etc etc é porque você aprontou das suas na outra vida eles podem até dizer isto mas dizer que você estava em uma masmorra dois mil anos preso e era uma coisa ruim era o ajudante do capeta e aí você nasce não é? assim lindão grisalho olha só inteligente não é? é aprendeu a ler e escrever ou seja há uma uma discrepância muito grande tá bem? então agora eu vou te dar direito só a réplica só só esse direito vai lá eu entendo André se me permite e me perdoa eu vou buscar acreditar naquela situação da época porque já faz mais de meio século e foi feito assim com uma tamanha seriedade que nos disseram que iria passar por certas provações e que teria uma determinada missão que um dia fosse chegar até o 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 por por esta situação compulsória e os guias espirituais fizeram e ampararam para que chegasse e cumprisse uma determinada meta e daí eu estaria correspondendo seria possível? olha tudo é possível a única coisa que não combina é essa essa história de você ter ficado não sei quanto tempo lá isolado e foi obrigado não talvez até você já se acostumou com a ideia não necessariamente não 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 necessariamente Deus não quer que a gente faça o bem por medo do mal entenda isso Deus quer que a gente melhore por amor ao bem não por ter medo do mal então todo o processo pedagógico divino é um processo que leva o filho a esquecer os erros que cometeu para fazer ele acertar não é um processo que olha pro cara olha você era traficante você era uma prostituta você era ladrão e agora vai ficar vai virar santo olha lá hein tô de olho em você então é muito mais difícil você conseguir resgatar-se do erro quando você tem toda essa carga em cima porque não é essa pedagogia que educa essa é a pedagogia que recalca o erro que faz a pessoa continuar acreditando que ela é má e que quando as coisas não dão certo quando as coisas começam a dar errado ela fala é isso mesmo eu já fui uma porcaria na outra vida vou continuar sempre que Deus não me ajuda então ele que se vire resolveu me pôr a força na terra agora ele que administra o problema essa é a reação quando você se sente recalcado no seu defeito mas não é essa reação que a pedagogia divina espera de nós porque não é assim que ela atua ela pega o filho malfeitor e diz meu filho você é um bom menino não faça isso porque isso não é da sua natureza você não é assim eu gosto tanto de você então a pedagogia do amor é essa pedagogia que vê que errou que diz que isso foi feio mas que ele não é assim por que você faz isso se você não é desse jeito então quando a criança escuta quando o adulto escuta que ele não é assim ele sabe que esta tendência que ele permitiu que aquela atitude espelhasse não é dele não é a melhor e é contra ela que ele tem que lutar então todas as vezes que nós olhamos a pedagogia divina ela funciona exatamente do modo oposto a este que é dizer para que o filho veja suas qualidades não para que ele veja os seus defeitos bons espíritos educam assim maus espíritos não educam amedrontam perseguem ou querem equivocar o indivíduo por achar que ele foi tal coisa e que agora nunca será boa coisa eu conheço pessoas que quando chegam a casa espírita se sentem indignas de estar na casa espírita porque chegaram aqui em um estado tão abatido tão podre vamos dizer assim das coisas das coisas erradas que fizeram que mesmo que ninguém lhes diga que eles não prestam eles já se acham não prestaram e quando eles são tratados com carinho quando eles são tratados com amor eles se sentem envergonhados e alguns deles se sentem no dever de contar as coisas erradas que fizeram para serem autênticos veja que coisa linda que o amor consegue o amor não obriga o amor escuta o amor vê a necessidade daquele vomitar todas as torpesas que ele já fez não para julgá-lo mas para deixá-lo leve você não consegue muitas vezes seguir adiante carregando todo esse peso sem que ninguém saiba então você precisa às vezes desabafar você precisa contar dos seus erros das suas desgraças nós vemos isso no livro Voltei do irmão Jacó ele tem que vomitar para aquele auditório todo porque ele não tinha luz o que ele tinha feito de errado e ele fala e então todos escutam emocionados com aquela autenticidade e depois lhe dão todos eles o apoio porque isso é o passado mas nós estamos preocupados com você daqui para frente então essas pessoas quando são recolhidas com amor mesmo que elas tenham depois elas venham a contar que elas foram fizeram coisas feias coisas horríveis coisas medonhas elas encontram a possibilidade de se refazerem mas se alguém diz você aqui onde já se viu quem você pensa que você é para vir na casa de Deus rezar você é um bandido sem vergonha não entra aqui não senão você vai ver só eu vou contar para todo mundo o que você é o que essa pessoa vai ficar com mais raiva bom já que eu sou isso mesmo o primeiro que eu vou roubar é você quando você sair daqui é é o que é o reforço do que não presta não é essa pedagogia divina e olha tem muita casa espírita tem muita igreja cristã que faz isso com as pessoas que erraram no mundo muita não como uma uma norma mas eu me refiro as pessoas que fazem parte dessas instituições que fazem parte e que vendo uma pessoa que ele sabe que é equivocada entrando no mesmo lugar não ou ela ou eu eu não fico no mesmo lugar que essa pessoa onde já se viu que coisa horrível eu vou lá rezar e encontro aquele cara pervertido aquela mulher que é uma bandida não eu não posso eu vou falar pra todo mundo quem é aquela pessoa pessoas raciocinam assim conheço pessoas que frequentando casa espírita passaram por uma infelicidade afetiva com a sua companheira ou com o seu companheiro se separaram e criaram um problema porque os que eram seus irmãos as mulheres ficaram do lado da mulher e os homens ficaram do lado do cara olha só porque não tinham maturidade para entender que duas pessoas adultas podem decidir não querer mais ficar juntas mas isso não as impede de serem queridas por todos não impede que todos os companheiros gostem ficam tomando partido e aí se instaura o que? o conflito também dentro da religiosidade então é necessário que nós entendamos que a maturidade afetiva deve estar norteando nossas atitudes e isto faz com que cada um se equilibre permitindo que haja uma harmonia e que o problema seja menor o problema seja menor mas vejam só como nós somos imaturos gostamos de alguém e se essa pessoa faz alguma coisa que nos desgosta a gente fica de mal só gostamos dessa pessoa se ela for direitinho do jeito que a gente quer que ela seja é complicado isso portanto essa pedagogia pedagogia que constrói está baseada exatamente na colocação daquele que erra em um patamar superior para que ele tenha compromisso com o bem não para que ele reforce o mal porque o reforço do mal não constrói o reforço do mal é instrumento das entidades negativas as entidades atrasadas que gostam de uma fofoca que gostam de fazer um clima de né de suspeita que gostam que haja uma uma desestruturação pessoal ou coletiva ok mais alguma dúvida alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso que nós estamos falando então nós voltamos àquela questão os espíritos que estão reencarnados numa família e não são afins estão ali para que para para que para que ou seja para que você fica me olhando com essa cara de soneca para que eles estão reencarnados naquele grupo familiar se eles não são afins a gente já chegou a perceber numa uma pergunta que está mais para frente que é uma missão que a gente recebe de se ajudar mutuamente isso seria um seria a construção da afinidade nós somos irmãos mesmo que não nos conheçamos todos somos irmãos filhos do mesmo pai em todo o universo não podemos aprender a gostar só daqueles que nasceram na nossa casa que tem o nosso sangue que falam a nossa língua não vamos aprender a ampliar a família por isso é que a reencarnação é um instituto que faz com que nós melhoremos em relação aos outros nós vimos aqui umas perguntas anteriores na pergunta 205 por exemplo na opinião de certas pessoas a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família fazendo-os remontar as existências anteriores ampliando a reencarnação permite que você tenha como irmãos agora outros que não foram nada seu que a sua mãe não seja mais apenas sua mãe possa ser mãe de outros que você não seja apenas filho você possa ser pai de outras pessoas possa ser pai de gente que você nunca conheceu ou mãe então vejam só a resposta a reencarnação estende os laços de família mas não os destrói a parentela estando baseada sobre as afeições anteriores os laços que unem os membros de uma família são menos precários ela aumenta os deveres de fraternidade uma vez que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vocês pelos laços do sangue algum dia certo então sabe aquela empregada que vai limpar sua casa todo dia que você maltrata ou você não quando ela quebra um prato você desconta do salário então aquela pessoa pode ter sido já um parente seu pode ter sido uma mãe em outra vida quando você entende que a responsabilidade afetiva pela reencarnação se multiplica se amplifica você começa a tratar as pessoas que estão com você que estão ao seu lado de uma forma mais humana porque você pode estar com alguém que te foi muito querido em alguma época fala Sérgio André eu estava me referindo a 573 isso a 573 fala da missão do espírito reencarnado na terra instruir os homens ajudar o seu progresso melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais essa é uma pergunta que fala de maneira genérica em relação a missão do homem encarnado não está vinculado necessariamente a família mas também está vinculado a ela tá porque continua a pergunta 573 é dizer que cumpre uma missão aquele que ara a terra como aquele que governa um povo ou seja da mais simples a mais complexa todas as nossas atividades no mundo são cumprimentos de missões ok bom vamos seguir a frente 212 nas crianças em que os corpos estão ligados e que tem certos órgãos em comum existem dois espíritos melhor dizendo duas almas como se chamam as crianças presas por algum órgão normalmente hã? siameses o que mais? hã? normalmente são conhecidas como xifópagos não é o nome mais adequado? põe aí siameses vamos ver aqui Ana Paula o dicionário não traz esta expressão gêmeos xifópagos ou siameses isso o que acontece é o seguinte nós temos um osso aqui que se chama apêndice xifoide xifoide apêndice xifoide é comum mais do que se pensa que crianças nasçam no caso gêmeos com este osso grudado um no outro quando isso acontece quando se dá essa união por este por esta parte do tronco é chamado de xifópago ou xifópagos porque eles estão unidos pelo apêndice xifoide mas existem outros tipos de união não apenas do apêndice xifoide existem uniões pela cabeça uniões pelo quadril então como o apêndice xifoide e o xifópago acabou se notabilizando por ser a expressão usada para designar dois seres que nascem grudados um no outro a noção popular acabou expandindo o conceito e usando a palavra xifópago para todos os outros tipos de uniões que não as do apêndice xifoide então você fala tem um xifópago que nasceu lá aliás o povo não fala xifópago o povo fala xipófago não é mesmo? xipófago tem um xipófaguinho que nasceu lá não e nós estamos dizendo de onde proveio a palavra para você entender porque que não é xipófago é xifópago é do nome do osso vamos ver o que a Ana Paula botou aqui isso então essa anomalia biológica que coloca dois seres porque são aparentemente dois seres num corpo compartilhado às vezes você consegue separá-los porque eles tem órgãos independentes apenas a morfologia óssea é que mantém a união mas às vezes não é possível porque às vezes tem uma que tem o coração a outra que tem os rins não dá pra você dividir no meio sem que as duas morram então Kardec pergunta em casos assim são dois espíritos que estão no corpo ou é um espírito só que se divide pra cada um dos corpos hein Felipe vamos lá Felipe vamos lá vamos despertar o Felipe vai lá você lembra do que eu estou falando isso é um espírito que vai pra dois corpos ou dois espíritos pra aquele corpo único eu acho que são dois espíritos porque você tem dois cérebros e em muitos casos eles até se odeiam tinha um caso famoso também na década de 80 na Bahia de duas irmãs que se odiavam elas se batiam falavam ah você vai me matar a outra falava ah você que vai me matar porque você está tirando meu então eu acredito que são dois espíritos e viviam no mesmo corpo viviam dois espíritos habitando no mesmo corpo certo essa é a minha visão não é só esse exemplo existem vários outros mas não necessariamente de que se matem não é de que queiram se odiar nós vemos alguns que vocês já devem ter visto vocês que estão em casa também já devem ter visto em alguma reportagem do Discovery Channel do National Geographic eles passaram a vida de duas irmãs uma é bem grandona e a outra é um pouquinho menor e elas estão unidas pela cabeça então uma fica sentada num banquinho mais alto de rodinha e a outra anda com as próprias pernas então elas tem que fazer todas as coisas juntas chegaram a ver essa reportagem viram isso? então essa é uma outra é uma outra coisa em que dois seres que tem e elas pensam diferentes elas tem ideias diferentes elas querem fazer coisas diferentes em horários diferentes mas uma tem que levar a outra não é? se uma quer dormir a outra tem que ficar lá esperando a outra dormir enquanto a outra quer assistir televisão a outra que está com sono tem que ficar lá também dormindo sentada porque a outra quer assistir a televisão elas tem que descobrir harmonias para que juntas façam as coisas se cada uma quiser ser só ela ah, vai ter dificuldade porque vai depender da outra não é só ela que decide então essa é uma situação interessante que nós estamos vivendo nos dias atuais e há no livro contos e pontos ou pontos e contos deixa eu ver se ele está aqui não, não está aqui deve estar por aí em algum lugar o livro pontos e contos tem uma história de Huberto de Campos contando exatamente essa questão e explica como que dois espíritos acabam atraídos para um corpo só é história muito interessante se não é o pontos e contos é contos e apólogos dá uma olhada aí para mim Gaspar fala Cícera faz o Ricardo trabalhar um pouquinho os espíritos também estão presos um outro grudadinho um outro por que que você acha que sim uma pergunta porque a gente sabe quando a gente dorme se liberta no caso será que eles também estão presos bem você já viu em algum lugar alguma referência a que o espírito esteja preso a outro espírito assim de forma grudada como se fosse a carne eu também nunca ouvi e é interessante por que porque o corpo físico ele tem uma consistência que é passível de passar por isso mas o perispírito não tem essa consistência eles podem até estar unidos mas não por um vínculo que seja dissolvível somente por cirurgia eles podem estar unidos mentalmente por atrações por vontades por desejos por interesses comuns mas eles não estarão enraizados um no outro eles poderão ter liames que façam esta ligação acontecer mas não grudados tá como se fosse um pedaço a unha e a carne tá achou aí Ana Paula bom tudo bem não tem problema depois eu depois eu dou uma olhada e eu falo com vocês na próxima semana sobre a história de Humberto de Campos fala Ortega André André nascendo pessoas nessa situação e havendo a possibilidade da cirurgia para se separarem os corpos tendo esse conhecimento da lei espiritual como que fica a aceitação do tipo eles vieram assim para se ajudarem como que fica essa aceitação bem quando não é possível que e essa é uma pergunta muito interessante porque tem muita gente que vem com essa conversa não mas é que eles tinham carma que tinham que ficar junto porque foram muitos inimigos na outra vida e agora como é que pode deixar que uma cirurgia separe os dois esse raciocínio vamos dizer infantil não o seu mas de pessoas que tenham essas ideias assim pouco articuladas precisam passar por essa reflexão se dois espíritos projetam um renascimento de maneira a que eles tenham que viver juntos ou espíritos superiores determinam que isso seja assim e eles terão que ficar sempre unidos eles compartilharão órgãos que impedirão a separação de forma que não há cirurgia capaz de fazer isso mas se há possibilidades de eles se separarem eles estão passando por uma prova renascendo grudados mas a bondade divina concede a qualquer pessoa que tenha merecimento graças a inteligência humana as técnicas cirúrgicas a pesquisa da medicina que você consiga vencer determinados limites já ouviram falar de lábio leporino o que é o lábio leporino pessoa que nasce geralmente sem o céu da boca e com uma abertura entre os lábios no mesmo lábio superior ele é cortado unindo o nariz a boca ah mas então é que essa pessoa na outra vida precisou fez tanta coisa errada e agora tem que renascer desse jeito e vai ficar assim pro resto da vida ora é porque você não é quem tem o lábio leporino a bondade de Deus não quer que você sofra pelo prazer de ver você sofrendo para pagar suas dívidas concede ao ser humano a capacidade de fazer o bem para que o bem ensine então há quantas e quantas pessoas graças a cirurgia plástica hoje tem uma vida normal porque conseguiram reconstruir com as técnicas cirúrgicas não somente o lábio mas toda a estrutura interna e elas podem ser olhadas sem aquele problema de ser vista como um bicho de circo como muitas pessoas ficam olhando que é uma coisa humilhante uma coisa que denigre qualquer pessoa que se sinta assim um ET no meio de outras pessoas a bondade divina ela constrói e a inteligência humana é a sua ferramenta por por isso é que se permitem tantos avanços na ciência para diminuir a dor se nós devêssemos resgatar os nossos erros sofrendo não precisaríamos da anestesia você poderia ir ao dentista e ele arrancava o seu dente a seco porque você tem que sofrer você chupou muita bala fez muita cara no seu dente não escovou o dente direito não passou fio dental você merece sofrimento você vai ter que sofrer a amputação do dente para que você nunca mais deixe de escová-lo será que essa é a pedagogia que ensina isso é crueldade portanto nós só não conseguiremos fugir de compromissos quando não for possível mesmo mas nós teremos o amparo para enfrentá-los teremos recursos para diminuir teremos por exemplo os movimentos coletivos os movimentos culturais que venham a defender a facilidade de acesso às pessoas que têm deficiências nós não podemos dar uma perna para a pessoa fazer crescer um braço mas pode-se mudar a política pode-se diminuir a distância dela e de um transporte coletivo pode-se exigir que a nossa inteligência construa acessos para que os que tenham problemas de caminhar e precisem de cadeira de roda possam se sentir cidadãos e isso favorece aquela vida que já é difícil pela deficiência favorece para que ela não sofra tanto então são meios não apenas no caso desses chifópagos são meios que a bondade de Deus utiliza para tornar solidários os outros pelos sofrimentos de alguns melhorando a todos tá não sei se você pode entender o sentido daquilo que nós estávamos dizendo fala na Paula já está aí o que? contos e apólogos capítulo 11 seara de ódio vamos ler rapidamente obrigado na Paula o capítulo 11 do contos e apólogos diz assim não não te querem meus braços dizia a jovem mãe a quem a lei do senhor conferira a doce missão da maternidade para o filho que lhe desabrochava no seio não vai me roubar a beleza você significa trabalho renúncia sofrimento e na e na consciência da mãe suplicava a criança mãe deixe-me viver estamos juntos me dá a bênção do corpo devo lutar e regenerar-me beberei com você a taça de suor e lágrimas com a qual também vou me redimir nós nos completaremos me ajuda me dá apoio e eu te darei alegria serei o rebento serei o rebento do teu amor ao mesmo tempo em que você será para mim a árvore de luz em cujos ramos eu vou tecer o meu ninho de paz e de esperança não, não responde mentalmente a mulher eu te expulsarei piedade mãe não me vês que procedemos não vês que procedemos de longe como alma unida uma a outra coração a coração que me importa o passado vejo a você tão somente como um intruso cuja presença eu não pedi mãe você se esqueceu de que Deus nos reúne não me feches a porta sou mulher e sou livre eu te sufocarei te sufocarei antes do berço tenha compaixão de mim diz o espírito que vai ser-lhe o filho não posso sou mocidade e prazer você é perturbação e obstáculo ajuda-me eu te auxiliarei mas se eu fizesse isso seria cortar em minha própria carne eu disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil mãe me ampare eu procuro o serviço da minha restauração dia a dia renovava-se o diálogo sem palavras até que quando a criança tentava vir à luz disse-lhe a mãezinha cega e infortunada constrangendo-a a beber o fel da frustração volta à sombra de onde vens morre morre mãe não me mates protege-me deixe-me viver nunca socorre-me mãe não posso duramente repelido caiu o pobre filho nas trevas da revolta e no anseio desesperado de preservar o corpo tenro agarrou-se ao coração dela que destrambelhou a maneira de um relógio desconcertado ambos então ao invés de continuarem na graça da vida precipitaram-se no despenhadeiro da morte a mãe juntamente com o filho que ela havia matado desprovidos do corpo físico projetaram-se no espaço gritando acusações recíprocas achavam-se porém ligados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos arrastando-se por muito tempo detestando-se e recriminando-se mutuamente a sementeira de crueldade atraíra a seara de ódio e a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio anos e anos desdobraram-se sombrios e inquietantes para os dois até que um dia caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade como a lhes ofertar o próprio seio ambos responderam famintos de consolo e renovação aceitando o generoso abrigo envolvidos pela carícia maternal por fim repousaram brando sono pacificou lisamente dolorida todavia quando despertaram de novo na terra traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam unido reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne disputando o mesmo corpo físico no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças Humberto de Campos pontos e contos contos e apólogos ah desculpa então contos e apólogos seara de ódio é o título do capítulo 11 estamos lembrando que esta consequência foi para estes dois seres porque eles têm uma história que os antecede não quer dizer que todos os que tenham esta situação foram assim nem quer dizer que todas as mães que por algum motivo abortaram alguma vez vão passar por esta situação entendamos bem claramente como são as coisas cada caso é um caso cada ligação é uma ligação mas no caso que Humberto de Campos nos conta são dois espíritos obrigados a conviverem no mesmo corpo por questões de atritos de outras vidas já pensou se fosse verdade essa coisa de dois mil anos na casa da cadeia você ia nascer como uma unha encravada se esses aqui que tiveram essa situação em uma existência renascem né dois num corpo só com duas cabeças e ó não foram tão ruins assim que ficaram dois mil anos fazendo mal presos na masmorra entendeu bom o corpo o corpo dele nesse caso tem duas cabeças um tem um fígado e o outro tem o coração tá bem não tem como separar como é que aí que eu vou te perguntar o seguinte como é que fica o perispírito deste que foi separado não tem separação não pode separar não não o que foi o que é possível separar tem os órgãos independentes pode separar peraí você falou que um tem o fígado e o outro tem o coração um deles não dá pra separar não eu entendi que um tinha um e o outro tinha o outro que não dava pra separar tá isso e o outro no caso do Ortega dá pra separar ah tá entendi agora você está falando da história que o Ortega contou isso a espiritualidade também faz opera no caso ajuda a fazer a cirurgia veja só é essa é uma do perispírito não não essa não é a tem alguém tocando um apito aí é alguém que tem que se separar é um chifópago que a gente vai se separar na marreta tem uma marreta boa que a gente desliga celular pra sempre tudo bem vejam só a ligação magnética dos espíritos que estão nessa situação é uma ligação que não é o perispírito de um que fica grudado no outro não é o que acontece no corpo físico acontece por alguma disfunção na colocação dos dos cromossomos e isto na hora da da concepção os cromossomos não tem essa natural separação assim se paridade não acontece como deveria são vamos dizer assim erros de projeto na modelagem biológica que não são erros porque estavam previstos em função das necessidades daqueles dois mas os perispíritos deles eles são independentes não precisam depois ser cirurgiados também para fazer no caso da possibilidade de se separarem porque se fosse se não fossem independentes valdineiro imagina que quando um vai dormir o outro tem que dormir se dois perispíritos estão juntos e eles só ocupam o mesmo corpo mas se um está com sono o outro está com sono e o outro vai dormir o outro perispírito vai ter que sair do corpo também se eles estiverem enraizados um no outro e não é isso eles têm independência não confundamos as questões físicas com as questões vibratórias os perispíritos estão livres um do outro estão talvez vinculados por laços magnéticos mas não são enraizados não fazem parte um perispírito do outro tá vamos ver a resposta da pergunta 212 nas crianças em que os corpos estão ligados e que tem órgãos certos órgãos em comum existem dois espíritos melhor dizendo duas almas resposta sim existem duas almas mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos podem ser muito parecidas nas suas tendências nos seus modos de ser e isto levou a se criar talvez na época de kardec a informação de que era um espírito só naquele corpo de duas cabeças mas não é não são dois espíritos um para cada ser pensante ok e por que é assim por que eu tenho certeza que vocês se lembram da pergunta 23 do livro dos espíritos não lembram eu tenho certeza nós já estudamos aqui não faz muito tempo pergunta 23 do livro dos espíritos que é o espírito que é o espírito resposta andréia lê a resposta andréia princípio inteligente do universo a resposta da pergunta de kardec que é o espírito é o princípio inteligente do universo certo o espírito é o princípio inteligente do universo tomé você que é um homem de quatro milhões e meio de anos você é um espírito hein eu acho que sim ele acha que sim estar achando já é uma boa coisa demonstra que ele está pensando é uma resposta cartesiana duvida de tudo e daí é pra frente e começa a tirar conclusões ele acha que sim e ele acha que sim por que? porque por que? olha porque eu não sei porque você pensa não pensa você está entendendo o que eu estou falando e está me respondendo isso não é um processo mental de entender códigos e responder é pensamento a capacidade mental e assim nós entenderemos que todos os seres que passam por esse processo são espíritos princípio inteligente do universo se você tem um corpo onde há duas cabeças e cada uma pensa você tem dois princípios inteligentes do universo porque se só uma pensasse você só teria um espírito porque o conceito do espírito não é ser inteligente princípio inteligente do universo se naquele corpo há dois que pensam pode ser um corpo só mas há quantos espíritos ali? dois vocês estão me olhando assim com cara de eme será? o que é isso? não estou entendendo está difícil de entender isso ou não? peraí Ricardo cumpra a sua tarefa aqui Tomé o homem de 4 milhões e 500 mil anos quer perguntar fala Tomé que nem nesse caso dessas duas meninas que são pretas quando uma morre fica a outra e modifica bem se a morte de uma não comprometer a vida da outra então nesse momento se vai fazer algum tipo de separação para isolar o fenômeno da tanatologia que atingiu a uma a fim de não contaminar a outra mas se são órgãos que são que não podem ser separados se eles conseguirem transplantar o órgão em vida daquela vamos supor que é o coração o coração da outra bate no no outro corpo e o coração está parando ou o coração vai parar ou a pessoa morreu de uma forma é de doença ou de que haja possibilidade de uma adoecer a outra não não sei se existe mas havendo condições de se separar as duas para que a vida preserve-se em uma a medicina pode tentar fazer isto tá agora se não houver como a morte de uma acaba induzindo a morte da outra porque nesse caso você disse tinha duas cabeças e um corpo só então tira a cabeça duma e fica só o corpo com a cabeça e o outro só com o pescoço não mas você está dizendo isso em que situação nós estamos falando daqui da história do Humberto de Campos que nasceram os dois corpos em uma os dois dois espíritos num único corpo portanto eles tinham duas cabeças mas um corpo comum e aí qual que é a sua dúvida aí morre um sim morre a outra mas às vezes não às vezes a doença foi na cabeça de uma foi no corpo todo sim foi preservada isso é isso vai ter que se vai ter que se avaliar na questão biológica qual será a solução possível se o sofrimento físico mental ou a cabeça daquela que teve problema e parou controlava centros vitais que mantinham o corpo funcionando e agora não controlam mais não dá pra transmitir transferir o chip da cabeça daquela pra cabeça que está sobrando pra que ela comece a controlar o funcionamento do rim por exemplo entendeu então quando aquela cabeça responsável por aquelas funções para de funcionar e não é possível se manter ou se separar por causa dessas questões o corpo todo vai sofrer então você sabe que nós temos no nosso cérebro áreas que controlam o funcionamento dos diversos órgãos quando aquela área é afetada por um derrame por exemplo o que acontece com a pessoa que sofre um AVC um acidente vascular cerebral ela tem um comprometimento muitas vezes da mobilidade vamos fazer de conta que uma dessas duas tenha um AVC um acidente vascular cerebral aquela área que foi ferida vai comprometer o funcionamento de determinada parte do corpo comum a outra terá que continuar a conviver com essa situação mas se o funcionamento se a perda for de algum funcionamento vital para ambas isso vai interferir no funcionamento do corpo todo e aí as duas padecem geralmente há um compartilhamento no funcionamento dos órgãos comandado por uma parte por um cérebro e outra parte por outro então uma tem os sistemas circulatórios a outra cuida dos sistemas renais os sistemas cardíacos a pressão etc funciona em alguns dos lobos de uma e não da outra então depende de uma ou de outra o funcionamento do todo tá entendeu ou não ok alguma outra pergunta alguma dúvida nós temos perguntas Ana Paula que chegaram da internet não é nós vamos parar então aqui na pergunta 212 na próxima semana iremos para pergunta 213 certo que tem a ver com algumas pessoas que disseram que conhecem gêmeos que não se dão bem a pergunta 213 na próxima semana nós vamos continuar a partir da 213 a Josana de Macaé ela diz assim um casal amigo estava esperando um bebê primeiro filho e primeiro neto mas no oitavo mês o coração do bebê parou de bater por que será que isso aconteceu? será que foi uma prova para a família ou para o casal todo este acontecimento? bem nós vamos encontrar a resposta disso no livro dos espíritos nós temos no livro dos espíritos a pergunta que fala das mortes prematuras vamos procurá-la vamos lá acharam? nós só aprendemos a consultar o livro dos espíritos consultando cadê o seu livro? hã? guardou o livro? por que? acabou? acabou o nosso encontro? ah, está ouvindo olha que folga acharam ou não? achou Ricardo? fala lá ele adora um passo magnético ah, ele adora um passo magnético quando falou que era passo magnético pronto fala lá onde você achou Ricardo? procurei no índice analítico criança estado pós-morte do espírito da eternidade qual que é? qual é a pergunta? 114 vamos ver página 114 ou pergunta 114? na verdade a página é 115 ok? vamos lá vamos responder a Josana de Macaé graças a participação ativa do nosso querido Ricardo você procura Josana a pergunta 199 do livro dos espíritos por que a vida frequentemente é interrompida na infância? mas antes tem a 197 198 são temas que estão falando dessa questão a 199 quando Kardec pergunta por que a vida frequentemente é interrompida na infância a resposta é a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado e a sua morte no mais das vezes é uma prova ou é uma expiação para os pais prova ou expiação para os pais não que Deus mata a criança para que os pais sofram não não vamos entender as coisas de maneira leviana a criança precisava passar por um período pequeno na vida física no caso aí inclusive intrauterina só que por aquilo que ela precisava enfrentar ela não precisaria ficar mais tempo do que isto só que também os pais estavam precisando passar por provas dessa natureza portanto o mundo espiritual combina as duas necessidades e assim pode fazer com que o ser que estava sendo modelado depois de um período destes enfrente essa situação voltando para o mundo espiritual enquanto que os pais naturalmente vão enfrentar uma perda agora esta situação pode não ter pode não ser motivada por este por este motivo pode não ser causada por este motivo algumas vezes isso nós vamos ver também em outras perguntas o espírito que projetou o renascimento vê o seu corpo atingido por algum evento não previsto que dificultará a sua tarefa na terra por exemplo prepara-se a reencarnação de um espírito que vai precisar ter determinadas características físicas seus cromossomos estarão muito bem orientados para aquilo ser favorecido mas a mãe antes de saber que estava grávida foi ao dentista fazendo uma reparação dentária o dentista precisou tirar algumas radiografias então o aparelho de raio-x foi acionado e a radiação com a sua ação natural interferiu no funcionamento cromossômico na multiplicação que estava iniciando a formação do novo corpo e degenerou determinadas áreas que passaram a crescer de maneira equivocada pela ação da radiação ninguém tem culpa nisso nem a mulher que sabia que não sabia que estava grávida que não devia ter tomado o raio-x nem o dentista que vai imaginar a senhora está grávida ou a senhora vai fazer primeiro o exame de gravidez para vir aqui obturar o dente ele pressupõe que a pessoa saiba e ele está fazendo o serviço dele então o que acontece uma vez que houve um problema na gestação que não foi produzido propositadamente mas que vai comprometer o nascimento e os objetivos daquele ser que vai encarnar o mundo espiritual pode perfeitamente desligar o espírito daquele corpo que vai ser imprestável para que uma vez expelido um corpo enfermo um corpo mal formado não digo formado na beleza eu digo por exemplo com algum problema na estrutura cardíaca ele iria viver muito bem mas ele renasceu com a tarefa de ser um atleta para realizar tais coisas mas o coração dele vai pifar se ele for atleta como pode conciliar um espírito que veio para desenvolver uma atividade física com um corpo que por um equívoco está mal formado na parte cardíaca não tem como contemporizar as coisas então é preferível o mundo espiritual que funciona muitas vezes prefere vamos descartar este corpo separamos o espírito da ligação com ele ele é expelido para que logo a seguir numa próxima encarnação numa próxima gravidez nós voltemos a ligá-lo novamente isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam então este também é um motivo que pode Josana ter produzido isto um acidente no meio do caminho que poderá ser reparado pelo próximo corpo numa futura gravidez tá então também existem estas outras questões que podem estar envolvidas na situação a que você se refere mas certamente você vai dizer assim ah mas eles estão sofrendo muito é verdade e eles vão sofrer mais depois que o filho nasce quem é mãe aqui levanta a mão ou pai vocês não sofreram mais depois que o filho nasceu do que sofreram né por quê porque depois que nasce aí é o resto da vida sofrendo é quando chega nos 13 14 15 vai piorando né então Josana o sofrimento é um processo pedagógico é um processo de educação do espírito nós também aprendemos muito passando por esses testemunhos e isto não é ruim é claro que não é desejável a doutrina espírita não cultua o sofrimento como uma coisa que a gente deva procurar mas quando acontece conosco é para nos ensinar certas coisas para nos amadurecer e para nos melhorar então também extrairemos coisas positivas desta situação para os pais para os avós e para aqueles que em algum momento eu tenho amigos que passaram por isso avisaram todo mundo que a mulher estava grávida que nasceu criança dois meses depois um aborto espontâneo impede que a gravidez prossiga aí vem o sofrimento aí tem que dizer para todo mundo que não vai nascer aquela coisa trágica mas isso ajuda a amadurecer as pessoas isso é um processo de crescimento tá bom? muito obrigado Josana pela sua pergunta Maria Luisa de São Bernardo do Campo ela diz assim e quando o problema de afinidade se relaciona com a filha que não suporta a convivência com a mãe não é diferente o problema de afinidade é o mesmo espíritos que já disputaram entre si a primazia de outros que já tiveram lutas afetivas que foram antagônicas que foram competidoras e quase não existe mulher competindo com mulher vocês já notaram isso é uma aberração da natureza então é óbvio que se há essa competição constante esse antagonismo constante o remédio que pode parecer amargo mas o remédio que vai ser útil é fazer com que aquelas que não se toleravam agora uma tenha que nascer da outra e uma tenha que dar de mamar a outra tenha que limpar a fralda da outra tenha que ajudar a outra a crescer e aquilo que antes era a inimizade começa a se transformar em bem-querença em desejo de que a outra seja feliz aí chega na fase da adolescência quando as coisas começam a se tornar um pouco mais conflitantes e os antagonismos podem aflorar mas se a mãe tiver um pouco de paciência e colocar o amor de mãe não mais o interesse de fêmea na disputa pelo seu feudo contra a filha colocar afeto vai chegar um momento em que a filha vai se tornar mãe e nada educa melhor alguém do que você que criticava passar pela experiência daquele a quem você criticava isto educa não há exceção quase nessa regra dizendo que quando você era jovem e você achava que a sua mãe era boa mas durava muito quando você se tornou mãe a primeira a quem você pediu ajuda foi para aquela que graças a Deus não foi embora ainda e que agora vai te explicar como funciona a maternidade e aí você vai começar a amar o seu filho e aí você vai começar a entender quanto trabalho você deu para a sua mãe porque aí você vai querer que o seu filho seja o mais bem cuidado o melhor preservado e você vai ver que a sua mãe tinha a mesma coisa em relação a você então Maria Luisa o amor vai educar e se agora ainda não está em condições de ser entendido mais adiante quando a filha se tornar mãe ela vai entender e ela vai aí duas coisas vão acontecer primeiro ela vai entender como a mãe e porque a mãe era daquele jeito com ela e segundo ela vai ter vergonha do que que ela fez a mãe passar porque ela vai perceber como ela foi rude como ela foi mesquinha porque agora o filho dela vai crescer e ela vai fazer pior com ele do que a sua mãe fazia com ela é a vida que vai educá-la mas vai educá-la e vai ser muito bom você recebê-la de volta não para dizer está vendo que eu falei que você ia sofrer bastante não mas para dizer vem aqui filha eu te conto como é ser mãe eu te explico o que acontece e aí você vai descobrir geralmente isso acontece que a sua mãe já não é mais a sua competidora ela é sua amiga você pode contar para ela as coisas e ela vai procurar te ensinar da melhor maneira do que ela pode tá bom obrigado Maria Luísa um abraço para você a Paula Faraco de Mineiros do Tietê cidade de Mineiros do Tietê está sempre conosco um abraço também Paula se são dois espíritos em um corpo um dos espíritos pode desencarnar primeiro ela está em ligação sintonizada com a do nosso querido Tomé Tomé já fez essa pergunta Paula isso ela perguntou antes aí o Tomé perguntou também aqui ao vivo então nós respondemos que tudo é uma questão de entendimento da biologia que está funcionando naquele organismo se ele funciona como dois organismos separados independentes naturalmente que a morte de uma não vai não vai traduzir-se na morte da outra faz-se a separação adequada coisa que aliás inclusive se poderia fazer em vida de ambas não é mas se não foi feita nesse momento se tenta salvar aquela que pode ser salvada mas se os dois corpos estão funcionando entrelaçados a morte de um vai produzir a morte do corpo e aí o outro espírito também se vê expulso do corpo tá bem então eu acho que não é difícil de compreender essas questões muito obrigado Paulo agora o Rafael lá de Santos que está lá na casa da nossa querida Nilza o Rafael diz assim tenho a Nilza como mãe do meu coração sinto muita afinidade com seu neto de 5 anos e ele o Rafael tem 15 anos e eu tenho como meu irmão será que vivemos no mesmo lar em outra ocasião bem o Rafael você é maduro o suficiente para compreender isso que você está perguntando as afinidades não se improvisam não se improvisam elas fazem parte do processo evolutivo e pessoas generosas como a Nilza estão sempre abertas para receber a influência boa e ser encontrada por aqueles amigos velhos por aquelas pessoas com quem você já conviveu antes e tem essa afinidade então é muito natural que isto possa ser algo que tenha acontecido não quer dizer que o seu pai ou a sua mãe da vida atual devam ser desprezados não ao contrário eles são pessoas importantes no caminho você deve amá-los deve ter compreensão deve tentar ajudá-los ao máximo agora que nós temos não temos como negar certas afinidades com outras pessoas isso é da alma tá bom muito obrigado viu Rafael saudade de você venha sempre aqui eu sei que agora você deve estar de férias né então você vai poder participar dos nossos estudos aqui as quartas-feiras um grande abraço para você Rafael e para Big Sister também temos essa foi a última pergunta aqui agora a pergunta da Clotilde que veio por e-mail ela diz assim André se os chifópagos são atraídos pela sintonia negativa não seria normal que eles fiquem grudados até no perispírito sendo assim ao resgatarem os seus comprometimentos eles se desvinculariam naturalmente não? e após essa reencarnação conforme o aproveitamento um pode evoluir e o outro permanecer na negatividade? bem vamos começar pela última pergunta após a reencarnação em comum eles continuam cada um um espírito não perderam a individualidade e vão evoluir de acordo com a sua vontade é a vontade de cada ser que define o que ele vai fazer da vida dele então depois do desencarne eles continuarão a evoluir cada um com a sua velocidade se continuarem afetivamente comprometidos um com o outro eles terão que renascer talvez não mais grudados fisicamente mas renascer próximos renascer como irmãos renascer no mesmo lar até que eles pudessem se recompor nascer como pai e filho mãe e filha também é outra opção às vezes até mais intensa do que ser irmão porque irmão você dá uns tabef nele seu irmão te xinga você dá o traçapé mas pai e mãe é diferente você tem uma dependência afetiva uma dependência até mesmo econômica uma dependência moral você guarda com você as coisas que você aprendeu de seus pais muito mais do que as coisas que você aprendeu dos seus irmãos não é mesmo? então então essas são formas de o espírito continuar a evoluir agora você vamos para a primeira pergunta ao resgatarem os seus comprometimentos eles se desvinculariam naturalmente? sim eles quando conseguem resgatar quando conseguem ter uma afinidade restabelecida eles já não tem mais por que permanecerem em experiências físicas unidas mas veja só a sintonia negativa que os força em um momento de reencarnar reencarnarem no mesmo corpo obriga que o corpo seja o mesmo mas não que o espírito esteja grudado no outro o perispírito é independente não há este processo de um perispírito ficar grudado no outro de maneira como é com o corpo físico a mente poderá criar situações que façam o perispírito continuar com determinadas deformidades porque mentalmente ele imagina que ele é daquele jeito mas isto é apenas a ação mental plasticizante do perispírito o perispírito não está grudado do mesmo jeito que quem viveu num corpo adulterado por algum tipo de acidente ou por algum tipo de má formação quando desencarna não precisa estar adulterado do lado de lá ah ele era um espírito que renasceu num corpo sem uma perna e agora morreu no perispírito agora ele está sem uma perna é verdade pode estar sem uma perna mas não é que o perispírito dele teve a perna amputada é que mentalmente quando ele desencarnou ele se via daquele jeito então o perispírito obedece ao pensamento inicial do ser quando ele entender que ele já é um espírito que livrou-se do karma vamos dizer assim de precisar da perna amputada ele mesmo entenderá que ele não precisa ficar daquele jeito e então a ordem mental que ele der para o corpo dele vai plasmar de novo a perna e ele terá duas pernas naturalmente então não há essa confusão entre ah o perispírito agora está enraizado no do outro então como que nós vamos fazer para desenraizar um do outro meu Deus do céu que dificuldade não o perispírito funciona com base em outros princípios que não são os físicos que modelam os corpos tá bom Clotilde obrigado pela sua pergunta e pela sua audiência bem mais alguma dúvida mais alguma pergunta aqui Liminha fala Cícera a minha dúvida agora foi quando você falou isso eu estou lendo libertação e lá nós vemos na cidade estranha que eles tem um povoite sim grudado neles são grudados são espíritos dois espíritos não não são grudados são corpos degenerados que estão imantados encarnados a cidade estranha que ela nos lembrava eles estão grudados nessa região de outro espírito sim mas seja do encarnado seja do espírito eles não estão grudados como se fizessem parte do outro ser entendeu eles estão unidos vibratoriamente por cordões magnéticos não nasceram grudados e não vão morrer grudados eles estão em processos de perseguição como acontece conosco nós podemos ter aqui todos nós podemos ter geralmente temos espíritos que estão em sintonia com a gente mas eles não fazem parte do nosso perispírito por processos magnéticos os amigos espirituais podem dissipar as ligações que existem entre os dois e separá-los entendeu agora muitas vezes eles não fazem isto conosco e alguns espíritos obsessores acompanham os obsediados mesmo pra dentro das casas espíritas porque há um entrelaçamento intenso eles são espíritos comprometidos em erros por muitos anos ou muitos séculos e que para o afastamento brusco de um poder-se ir a produzir o desequilíbrio magnético do outro e gerar o desencarno mas eles são dois espíritos diferentes não estão um fazendo parte do outro tá dúvidas doli uma ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta tem um monte de gente me olhando assim com uma cara de pidonha eu quero eu quero vai lá pode se eu não souber eu te digo como você pode me dar uma explicação uma pessoa que não segue a doutrina espírita mas no momento ela incorpora é bom eu achei isso não sei sei é e fala certas coisas relacionadas a vidas anteriores como se quisesse ou te dar um aviso ou tivesse colocando um ódio muito grande pra fora de uma de um obsessor falando de alguma coisa que aconteceu de um ódio de uma vida passada pode ser que seja um espírito brincalhão não mas maldoso que quer talvez deixar alguma coisa que é impressionar a outra é a outra ou pode ser que essa pessoa tenha uma dignidade muito forte mesmo que não desenvolveu e não estudou a doutrina espírita ela pode ter essa capacidade vamos então aproveitar as suas expressões pra gente começar a pensar sobre elas o que que é uma mediunidade muito forte a gente já ouviu falar isso fulano lá é um médio forte o que que é um médio forte faz musculação vai na academia é bombado toma umas na veia é isso médio forte pode até ser porque pode ser um cara musculoso ser médio também é o tal do médio forte mas não não é bom que você tenha feito porque isto é instrutivo pra nós todos agora a mediunidade ela não é caracterizada por ser forte ou por ser fraca existem médios mais sensíveis médios menos sensíveis existem categorias mediúnicas que estão lá no livro dos médios o leigo chama de mediunidade forte aquela pessoa que está no ônibus e baixa o espírito nela e ela começa a jogar o motorista pela janela bater no cobrador atropelar por a velinha pra bater nos outros juntos e essa mulher tem uma mediunidade tão forte que ela não se controla não isso não é mediunidade forte isso é mediunidade deseducada essa pessoa é uma pessoa indisciplinada não é que a mediunidade é forte ela não tem porque não quer porque não sabe como fazer porque se fosse estudar ela entenderia que não existe espírito que toma ninguém a força todas as vezes que isso acontece o médium deixou e as vezes gosta do show que ele pratica não sei eu não sei não sei se ela não lembra você pensa que ela não lembra mas ela pode perfeitamente estar sendo objeto de uma ação espiritual e não lembrar mas isso não significa que a mediunidade dela seja uma mediunidade adequada por quê? porque a mediunidade não é propriedade do espiritismo existem médiuns católicos médiuns evangélicos médiuns ateus médiuns budistas médiuns muçulmanos o fenômeno mediúnico é da natureza humana não é do espiritismo é que na doutrina espírita se trata da mediunidade com ética com explicações claras de como se deve conter de como se deve pensar a influência que está recebendo agora além disso o espiritismo estuda também aqueles que são médiuns deles mesmos o fenômeno anímico que muitas vezes é chamada de mediunidade não é mediunidade pessoas há que num momento de exaltação da sua personalidade tem uma um transe mas não de um espírito um transe dele próprio ele retira da sua individualidade as coisas frustradas que ele carrega e aquilo vem à tona e ele fala como se fosse uma outra pessoa se um médium vidente estiver olhando ele não verá nenhum espírito por perto daquele indivíduo ele está falando como se fosse incorporado mas ele não é um espírito que está ali incorporando e falando é ele próprio que está tirando dele mesmo essas coisas que estão sendo faladas então as pessoas que não estudam que não frequentam os centros espíritas não quer dizer que não sejam médiums mas são médiums torturados são médiums equivocados são médiums que se permitem receber influências nocivas e não sabem como identificar isso eles estão acostumados que ai eu falo quando eu sinto alguma coisa eu falo deixo falar e ai os outros que se dane na doutrina espírita não é assim porque estas entidades que fazem isso são geralmente espíritos que estão na pergunta 108 do livro dos espíritos pega lá desculpa não é 108 não é 103 espíritos levianos são ignorantes maliciosos inconsequentes e zombeteiros envolvem-se em tudo respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias atormentando induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de gnomos duendes diabretes e trasgos estão sob a dependência de espíritos superiores alguns deles podem ser usados por espíritos superiores ou este espírito ou esta entidade que está sendo usando esta pessoa está nesta classificação ou está na classificação 102 dos espíritos impuros se a coisa é feia se a coisa é grosseira se a coisa é rude não se trata de um bom espírito bons médiuns como diz o livro dos médiuns são aqueles que estão em permanente contato com os bons espíritos quem não é espírito e não entende as leis não sabe se conduzir portanto bons espíritos terão dificuldade de fazerem essa pessoa ser um bom instrumento às vezes eles têm que deixar que entidades assim assumam para que esta pessoa de tanto dar cabeçada de tanto sofrer de tanto passar mal resolva ir procurar numa casa espírita séria estudar o que é mediunidade para daí ela entender e aí ela passa a ser uma boa médium com espíritos amigos com espíritos às vezes sofredores para serem ajudados aí sim então o que se deve fazer nessa situação primeiro colocar uma interrogação em tudo que se está ouvindo porque esses espíritos mesmo maliciosos eles podem falar verdades como diz aqui a pergunta 713 eles podem dizer responder coisas aí eu vi você hoje quando você estava colocando chiclete debaixo da cadeira na hora que a gente foi fazer a prece você pensa que eu não estava lá vendo e é verdade aí você fica a cor de rosa como é que ele sabia então ele sabe e se ele sabe do chiclete ele deve saber de tudo olha o raciocínio equivocado muitas pessoas vão numa vidente que começa a falar do futuro do passado que acerta três coisas aí a partir que ela acertou as três coisas agora tudo que ela falava vai acertar é tudo verdade raciocínio que é equivocado porque muitas vezes a pessoa não tem este poder aliás ela não tem este poder entendeu então é preciso por uma interrogação em tudo que se ouve desse tipo de pessoa avaliar com clareza ver se aquilo que está sendo dito tem algum fundamento se tiver fundamento aproveitar para melhorar mas se não tiver fundamento jogar fora não ficar 50 anos achando que você ficou dois mil anos no umbral sofrendo na cadeia que é isso mesmo que você não presta eu sei mas eu só estou citando o exemplo que ele estava dando entendeu bem nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje vamos fechar os olhos para que a prece encerre o nosso encontro de hoje obrigado senhor pelo aprendizado que nasce dos ensinamentos do livro dos espíritos e também das dúvidas que temos do compartilhar das nossas experiências do buscar compreender as realidades do mundo obrigado por aqui estarmos em crescimento procurando informações que nos façam melhores e se já erramos entender que o erro precisa servir de baliza para a gente acertar e que temos pela frente o tempo para corrigir se o nosso momento é de aflição lembremos-nos que a aflição não constrói nada que é só o otimismo e a ação no bem podem reparar o mal ou corrigir o erro e então que o nosso agora seja marcado pela vontade de fazer pela vontade de atuar pela ação mais do que pela depressão pelo medo mas sobretudo senhor que nós nos lembremos que o amanhã está em nossas mãos que se nós desejarmos um amanhã sorridente aprendamos a sorrir para mais gente aprendamos a esquecer o mal pensemos no bem como remédio no perdão como antibiótico na caridade como pão é assim mais cedo do que imaginemos nós encontraremos o bem em nosso caminho o bem que vai nos sorrir que vai tratar das nossas feridas que vai ser nosso antibiótico que vai ser nosso alimento o bem que fizemos algum dia perdido no tempo nunca vai nos esquecer e a gente vai encontrar com ele por isso a gente possa senhor aprender a fugir do mal praticando o bem a não ter preguiça a esquecer o que perdemos e nos lembrar do tempo que não vamos perder obrigado por tudo que o teu amor nos inspire a termos um amanhã mais rico em bons sentimentos em boas palavras e que a noite possa ser compartilhada com amigos espirituais que nos eduquem que nos ensinem que nos inspire é o que nós te pedimos senhor através da prece que deixamos em silêncio aos teus pés vai em nós e que a gente vamos vamos A CIDADE NO BRASIL